Boa noite a todos. Hoje é sexta-feira, dia 23 de dezembro, e nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenho certeza que todos estamos com o mesmo sentimento, tomados pela ansiedade, pela espera desse momento que está chegando. Nosso menino está chegando. Eu me sinto muito grata. Muitas vezes me pego até sem palavras para compartilhar esse momento. Mas eu tenho certeza que vocês entendem tamanha emoção, porque estão vivendo essa emoção junto comigo. Hoje completo 34 semanas de gestação e tenho somente a agradecer a Deus e a nossa mãezinha por estar me permitindo viver essa gestação junto à novena, nove meses de Maria. Obrigada mais um dia pela tua companhia e vamos juntos continuar cumprindo a nossa missão, que vai até domingo. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de doze estrelas. Apocalipse 2.1 Levantamos cedo e a primeira coisa que fizemos foi cumprir nossa obrigação, o motivo da nossa longa viagem. Enfrentamos uma longa fila e um pouco tempo depois do almoço conseguimos fazer o recenseamento. Depois veio a parte mais difícil, passamos em todas as hospedarias e não encontramos lugar em nenhuma delas. Fomos à sinagoga pedir ajuda e nos aconselharam a voltar a Jerusalém. Porém, eu não aguentaria mais uma viagem, por mais curta que fosse. Decidimos, por indicação de pessoas que encontrávamos na rua, passarem em algumas casas que talvez pudessem nos acolher. Mesmo vendo minha situação, ninguém se sensibilizou. Lembrei-me dos ladrões que tiveram misericórdia de nós pelo caminho. Já havia escurecido quando voltamos para o estábulo em que havíamos passado a noite. Quando o mundo vira as costas para você, Deus sempre abrirá os braços para acolhê-lo. Vamos fazer agora a oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses, também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça teu pedido, eu agradeço a tua graça alcançada. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Feche os teus olhos e reze junto comigo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos preparar a nossa casa, o nosso coração, para receber o menino Jesus. Eu tenho certeza que esses últimos dias de novena, hoje, finalizamos o dia 23, e aí só restam dois dias, né? Eu tenho certeza que Deus ainda vai realizar muitas graças, nossa Mãezinha irá atender muitos pedidos. E o principal deles é que a gente sinta, realmente, que já não somos nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós, a partir do seu nascimento. Eu desejo que todos tenhamos uma ótima noite de sexta-feira, amanhã eu venho mais cedo. Eu sei que prometi isso há uns dias atrás, e infelizmente não consegui cumprir. Mas amanhã, dia 24 e no dia 25 também, estarei cedinho com vocês. Eu agradeço a Deus, porque a Maísa passou uma semana muito difícil aqui, a gente teve o percalço dela estar passando por uma infecção. Mas graças a Deus está tudo se encaixando e se encaminhando. Peço que Deus continue nos abençoando e nos protegendo, por intercessão da Virgem Maria e do glorioso São José. Obrigada mais um dia pela tua companhia, obrigada por me ouvir, obrigada por estar aqui comigo. Eu peço todos os dias por todos vocês que estão aqui. Estivemos mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã.